Polícia deflagra a Operação Forasteiros 2 e prende seis envolvidos em homicídios e tráfico de drogas lá na cidade de Luiz Correia. Vamos pra lá ao vivo com a nossa repórter Verônica Costa, que tem as informações pra gente. Oi Verônica, quais os detalhes dessa operação? Operação exitosa 6 tirados de circulação. É isso mesmo? É com você. Oi Três, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, semana passada nós mostramos aqui que a cidade de Luiz Correia, a Polícia Civil de lá, deflagrou a Operação Forasteiros. Nesse dia, na semana passada, foram presas algumas pessoas suspeitas de envolvimento com homicídio e tentativas de homicídio. Durante o fim de semana, mais uma etapa dessa operação foi realizada no município. Cinco pessoas foram presas, uma delas tinha um mandado em seu desfavor. As outras quatro foram presas ali no local de suposto ponto de venda de drogas, havia munições, revólveres 38, pistola .40, além de maconha e crack, e uma residência lá no bairro, aliás, na cidade de Luiz Correia, aqui no litoral do estado. Foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil, em parceria com o 24º Batalhão da Polícia Militar e também o tático que participou dessa operação que prendeu cinco pessoas na cidade de Luiz Correia. Uma delas tinha um mandado em seu desfavor e as outras quatro por delito ali cometido com a chegada da polícia. Inclusive, essas pessoas, elas chegaram a atirar contra a guarnição da polícia quando avistou a força-tarefa ali para executar mandado de prisão e de busca e apreensão. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada e elas foram todas presas e conduzidas à central de flagrante. Apenas uma pessoa conseguiu fugir. A polícia realizou procedimentos para tentar localizar essa pessoa, mas não conseguiu. Agora estão todos à disposição da Justiça, Três. Verônica, ainda bem, é uma operação de sucesso e Luiz Correia estava precisando de mais essa fase da operação, tendo em vista esses casos de tráfico de drogas. Você estará sempre nos atualizando aqui com essas informações a respeito de prisões. E agora mais uma, né? Operação exitosa. Qualquer novo detalhe sobre essa operação ou outros casos, você volta aqui dentro da nossa programação, combinado? Tá aí, gente, a Verônica trazendo esse apurado do final de semana lá em Luiz Correia, região litorânea do estado. Uma operação, gente. É a segunda fase dessa operação. A primeira já foi exitosa e agora a segunda ainda mais. Seis pessoas presas. Com certeza é uma derrota para o tráfico de drogas lá na região. Olha a quantidade de material ilícito e apreendida. Tá aí, tá certo. A polícia trabalhando. É isso que a gente quer ver.